Se você gosta de café, se você gosta de café, deixa eu falar uma coisa pra você, você precisa começar a cortar, pelo menos diminuir. Se você tá com pico de ansiedade e tá tomando muito café, vem de manhã e toma um chazinho, porque a cafeína, ela vai potencializar a sua situação. Você sabe que quando eu vou fazer presencialmente algumas ferramentas, isso eu falo em sala de aula, quando eu vou fazer aquelas turmas abertas, na hora que vai ter ferramenta emocional, é proibido qualquer pessoa entrar com o café que seja dentro da sala, porque o cheiro do café, ele já dispara emocionalmente e mentalmente. Presta atenção se não é verdade o que eu tô falando. O café, ele tem um poder tão forte, que se você tá trabalhando, mesmo que você não goste, muitas pessoas não tomam café, mas o cheiro do café é maravilhoso, não é? Aí sabe o que acontece? A pessoa tá trabalhando lá, aí ela sente o cheiro, ela fala assim, ó, nossa, passaram um cafezinho, ela já perdeu o foco. Quem já perdeu o foco só por causa do cheiro do café? Qual que é o grande lance então, pessoal? A gente precisa cortar a cafeína. Eu também amo café, mas se a ansiedade está muito forte, ela vai potencializar. Ou se você gosta muito do café em si, toma alguma coisa mais decafeinada. Tira isso pra que você possa ficar mais tranquilo. Você quando começar a sentir ansiedade, você vai falar com ele. Você tem que conversar com o próprio sentimento. Gente, isso ajuda pra caramba. Como assim? Você vai falar com ela, você vira e fala assim, ó, ok, eu tô sentindo você, eu tô vendo que você tá bem aqui, ó, embaixo do meu umbigo, bem aqui, ó, na minha barriga, eu sinto você. Tá tudo bem. Não brigue com o negócio. Porque a pessoa, quando começa a sentir ansiedade, ela começa a ficar com medo do que tá por vir por causa da ansiedade e até mesmo na sua situação física. E isso vai gerando cada vez mais medo e a ansiedade aumenta. Se você falar assim, olha, legal, percebi que você tá aqui. Se você não entender ou condenar o sentimento, você vai gerar mais medo e vai aumentar o problema. Então você coloca, eu sinto isso, está tudo bem. E diga isso em voz alta pra você. Olha que interessante. É uma forma de você identificar e reconhecer o sentimento. A Luciane falou assim, ó, fico com raiva de mim mesmo. Por que você fica com raiva? Qual que é a vantagem, né? Vamos dizer assim. Não, não vale a pena. Por que eu tô sentindo isso? Não sei o quê. Aumenta a ansiedade, a adrenalina, você dispara N outros hormônios no seu corpo, aquilo potencializa e não vai te ajudar a relaxar. Entende? Se você já foi capaz de resolver essa parada em algum momento da sua vida, você vai passar por isso mais uma vez. Não tem problema. Vamos pra cima.